Aleluia! Amém! Vamos estender as mãos pra cá? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, quero te apresentar a tua filha, Deus. Eu sei, meu Pai, que você já colocou no coração dela, meu Deus, a mente dela, a palavra que o Senhor quer que seja compartilhada com a tua igreja. E nós, ó Pai, como igreja, estamos agora prontos, ó Deus, só ouvidos, ó Pai. Nós repreendemos agora, meu Deus, toda a distração, toda a preocupação que vamos fazer quando sair daqui, ou amanhã, ou durante toda a semana, porque o que amanhã o depois pertence ao Senhor. O que importa é o agora. O agora, meu Deus, nas suas mentes e corações, cara, tira-nos a tua palavra, meu Pai, para que nós possamos deixar agir, ó Deus, em nós, para que possamos ser pessoas melhoras e dirigidas pelo Senhor. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, prazer do Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma noite para adorar, engrandecer o nome do Senhor, ouvir o que Ele tem para falar conosco. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes 6. Onde está? Josué, Juízes, se você achar o Josué, lá como você acha o Juízes. Canta, Clareira. Jesus, Jesus, do Levítico, do Número. Josué, Juízes, Junti. Então, Juízes. É o sétimo livro, não é isso? Sim. Contando o dedo. É o sétimo. É o sétimo livro também. Amém? Acharam? Está todo mundo contando. Eu falei que é o sétimo, então todo mundo contando o livro. Então não vai se distrair aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É capítulo 6, no versículo 11. Amém? Já achou o Juízes? Acho que é o capítulo 6, o versículo 11. Diz a palavra do Senhor assim. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bí, e a Esgita, e Gideão. Gideão, seu filho, estava malhando o primeiro lagar para os salvados midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, que o Senhor é contigo, valão, valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da irmã e dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que hoje o Senhor está aqui. Aqui a palavra do Senhor diz assim, o anjo do Senhor, e quando o anjo do Senhor é relatado na Bíblia, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, a própria presença do Espírito Santo. Amém? E eu quero dizer para você que hoje o anjo do Senhor está aqui e ele quer falar comigo e contigo nessa noite. Amém, igreja? Então fica bem ligado nessa noite. A palavra do Senhor mostra-nos aqui um contexto na vida de Israel. Israel vivia dentro de um contexto de perseguição. Os midianitas estavam perseguindo. Mas por que que os midianistas perseguiam o povo de Deus? Por quê? A palavra do Senhor um pouco antes como nós começamos a ler e a estudar, nós começamos a entender que o povo de Israel ele se distanciava de tanto e tanto tempo o povo de Israel se distanciava do Senhor. Se distanciava dos seus preceitos. Amém? E aqui quando você vê lá no capítulo 6 você vê que a palavra do Senhor diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Amém? Diz a palavra do Senhor que os midianitas prevaleciam e todas as vezes que eles plantavam na hora deles colherem eles não conseguiam colher porque vinham os midianitas e colhiam tudo e destruíam tudo e a terra foi ficando sem mantimento Israel já não tinha para onde correr. Amém? Mas a palavra do nosso Senhor diz que o próprio Deus permitiu que os midianitas fossem atacar e destruir a terra de Israel. Por quê? Por que se nós somos filhos de Deus? Por que Deus iria permitir isso? Amém? Mas a verdade é que muitas vezes nós nos distanciamos Israel estava distante Israel havia se distanciado já não buscavam mais a Deus Amém? Eles já não sentiam tanta falta da presença de Deus estava na presença de Deus Amém, igreja? Quando nós começamos a nos distanciar e não é difícil eu vou dizer para você igreja não é difícil nós nos distanciarmos Por quê? Porque os afazeres do dia a dia o nosso dia a dia ele nos distancia do Senhor A palavra do nosso Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas que são acrescentadas Amém? Mas muitas vezes o Senhor nós começamos a buscar a face do Senhor e clamar ao Senhor por uma bênção e o Senhor começa a derramar e quando o Senhor começa a derramar e nós começamos a ser abençoados nós nos tornamos nada mais nada menos do que autossuficientes Amém? Nós nos sentimos mais poderosos nós sentimos que já não precisamos tanto ouvir a palavra do Senhor E a igreja pra quê? Me reunir no lar no culto no lar pra quê? Orar por quê? Eu já não tenho tanto interesse mais nas coisas do Senhor porque de repente eu passo a deixar o abençoador pra ficar idolatrando a bênção que Deus me deu Quantos de nós fazemos isso? Deus abençoa Senhor me dá um carro novo Senhor me dá um carro novo e ao invés de usar o carro novo pra ir mais a casa do Senhor eu uso o carro novo pra ir passear eu fico idolatrando aquilo que Deus me deu Senhor eu quero um casamento Deus me dá um casamento e por causa do casamento que Deus me deu eu não tenho mais tempo de ir pra igreja eu não tenho mais tempo de orar a Deus porque eu tenho que fazer a comida eu tenho que cuidar do marido eu tenho que fazer fazer, fazer, fazer fazer e eu não tenho mais tempo ou o marido tem que trabalhar trabalhar, trabalhar, trabalhar e não tem mais tempo então nós começamos a trocar nós começamos a não nos importar mais com a palavra de Deus mas não nos importamos mais com os mandamentos do Senhor isso aconteceu com Israel e acontece conosco ainda hoje amém? e por causa disso a palavra do Senhor diz que Deus permitiu que os midianitas fossem destruir tudo que Israel plantava e eles vinham e destruíam tudo era o gado era a plantação era tudo e não sobrava nada pra Israel e Israel começou a viver um tempo de perseguição de luta e Israel nessa época eles se distanciavam dos preceitos do Senhor porque eles começavam a adorar outros deuses amém igreja e você pode dizer pra mim mas eu não adoro outro Deus você pode dizer pra mim não, eu não adoro outros deuses eu não tenho deuses de pau de pedra de estátua nada eu sirvo só o Deus todo poderoso mas sem você perceber o satanás ele lança setas de desânimo no teu coração ele lança setas de desânimo no qual você começa simplesmente não adorar a Deus como você deveria adorar e quando isso acontece o Deus que nós servimos ele permite nós sermos perseguidos de alguma maneira para que nós possamos retornar para o caminho amém igreja então se eu falava meu coração que eu deveria falar igreja e eu como igreja devo ouvir também amém porque mais vale estar na presença do Senhor buscando a sua face mais vale estar dedicando tempo ao Senhor e ele me abençoando do que eu me distanciando do Senhor e ele permitindo não mandando mas permitindo que venha a luta e venha o problema sobre a minha vida a perseguição espiritual amém igreja e acontece que muitas vezes nós recebemos do Senhor e por recebermos do Senhor nos alegramos tanto 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 que achamos que já não precisamos amém amém antes eu frequentava a igreja todos os dias hoje eu já não frequento e eu falo assim não mas pastor eu posso estar em casa e em casa eu vou orar e eu quero dizer pra você uma coisa meu irmão quando você pega uma brasa que está junto lá da fogueira ela fica o que? ela fica acesa não é assim? aí você pega essa brasinha e tira e deixa ela sozinha o que vai acontecer? ela vai esfriar não é assim? ela vai apagar então nós janta nós queremos dar desculpas e dizer não eu não preciso mais o Senhor já me abençoou e por conta dele tem me abençoado eu estou tão culpada eu estou tão bísica eu não consigo mais eu não posso mais agora eu não tenho mais tempo mas eu oro em casa você vai orar em casa o primeiro o segundo dia é fervorosa o terceiro dia pode até ser mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais fervor porque é necessário que nós estejamos juntos amém? é necessário que nós estejamos firmados no Senhor e muitas vezes o Senhor permite como Deus permitiu os midianitas viram e oprimiam esse povo amém igreja? porque eles serviram outros deuses eles esqueceram dos preceitos e foram servir outros deuses eles tinham visto abrir eles tinham visto maravilhas acontecer e eles se afastaram e eu tenho visto maravilhas acontecer no meio do povo de Deus e muitas vezes eu vejo o povo de Deus frio e se afastando também mas o Senhor nos dá isso aqui como um alerta porque? para que esse povo pudesse voltar para a presença do Senhor foi necessário que o Senhor permitisse os midianitas perseguirem e foram sete anos olha não é fácil sete anos da vida da pessoa sendo perseguido e a perseguição era de tão maneira que havia o que ser que não eles não conseguiam eles plantavam e na hora de alegrar com a colheita eles não conseguiam colher nada amém igreja? eu quero dizer para você que quanto mais você obedecer o Senhor mais o Senhor vai ter presente a pessoa você quer a benção do Senhor? obedece amém? quer o Senhor favorecendo a sua vida? obedece por culpa da desobediência o Senhor permite muitas vezes nós entrarmos em provas e o Senhor permite muitas vezes em circunstâncias contrárias na nossa vida amém igreja? e aqui a palavra do Senhor e eu estou falando isso com vocês porque eu quero que vocês entendam como foi que esse anjo chegou até o cinto até o gilhão e falou para ele olha varão valoroso como ele podia ver no meio daquele povo que agora era idólatra um povo que antes servia a Deus e agora era um povo desobediente e adorava a Baal como ele podia ver no meio daquele povo um homem que ele pudesse dizer assim olha você é um varão valoroso amém? e eu quero que você entenda que nessa fase nessa época quando todos os Midianitas viviam em quantidade eram muito mais numerosos que o povo de Israel porque quando o inimigo se levanta quando a nossa vida ele não se levanta para brincar ele quer derrotar mas quando você tem a consciência do Deus que você serve e anda a obediência você se levanta contra ele e bateu em um teatro em nome de Jesus amém igreja? e os israelitas eles simplesmente eles faziam covas e cavernas depois se você quiser você pode ler o texto eles faziam cavernas para se esconder dos Midianitas amém? eles tentavam se esconder tudo que eles tentavam plantar eles plantavam viram Midianitas e destruíam amém? mas nós não podemos fazer isso nós não podemos fazer cavernas e tentar nos esconder do Deus Todo-Poderoso amém? nós não podemos nos esconder quando o diabo se levanta contra a nossa vida e tenta vir nos destruir aleluia nós não podemos muitas vezes nós pegamos e começamos a tentar nos esconder e tentamos nos esconder muitas vezes através de desculpas que nós damos não eu estou passando dessa luta mas é porque não e você vai dando desculpa naquilo que você não deveria dar algumas vezes você se esconde colocando culpa numa outra pessoa pelo que você está passando quando muitas vezes você vai com teus pés adorar outros deuses deixa de dar a importância devida ao Senhor e porque você deixa de dar a importância devida ao Senhor o Senhor quer te chamar para a presença dele e para ele te chamar para a presença dele ele permite vir sobre a sua vida luta dificuldade às vezes momentos difíceis amém igreja então para que não venha isso para que não sobrevenha isso melhor estar na presença do Senhor todo o tempo amém a palavra do Senhor lá no livro de Ageu depois você pode ler no livro de Ageu um profeta um dos profetas menores a palavra do Senhor diz que o povo naquela época eles trabalhavam se você quiser você pode abrir eu vou abrir aqui e vou ler para você eu já deixei marcadinha rápido deixa eu ver aqui Ageu 1 Ageu 1 diz assim olha é para vós tempo de habitar em vossas casas estucadas e essas casas há de ficar deserta o mesmo Deus agindo com o povo em uma outra época de uma mesma maneira o povo aqui não se preocupava com as coisas de Deus eles se preocupavam com seus afazeres ele chega a dizer assim olha é tempo de habitar nas vossas casas e essa casa há de ficar deserta ora assim diz o Senhor semeais muito e recolheste pouco comeis e não vos fartais bebeis e não vos saciais vesti mas ninguém se aquece e o que se recebe salário recebe num saquetel furado é como se você trabalhasse 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 e você não conseguisse vamos dizer assim fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer de repente você tem o sonho de uma casa própria você tem o sonho num carro novo você tem o sonho de ser ter mais na sua vida e é como se você trabalhasse 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 não visse o fruto do seu trabalho e da mesma maneira que Deus agia aqui em juízes e Deus movia e falava Deus estava movendo e falando aqui com o povo em agiu amém porque eles estavam todo o tempo preocupados com eles mesmo diz assim ó vós está preocupado com a sua casa e a minha casa está deserta amém igreja Deus quer que teu coração esteja ligado nele igreja Deus quer que teu coração esteja ligado nele para que ele possa fazer grandes coisas sobre a sua vida amém nós temos que estar atentos porque quando o inimigo se levantar contra a nossa vida nós temos que estar ligado com o Senhor e não nos escondermos atrás de desculpas e não ir para a igreja e não buscar a face do Senhor amém porque Israel fez caverna fez cova cavou covas e cavernas para se esconder dos midianitas mas havia um havia um que também se escondia mas ele malhava a tribo todo o tempo a palavra do Senhor diz que a a situação de Israel ela foi tão precária tão precária que eles chegaram ao ponto de uma extrema pobreza extrema pobreza porque durante sete anos ele nos falou com Deus só que quando eles chegaram a essa extrema pobreza eles resolveram clamar a Deus e lembraram do Deus de Israel normalmente às vezes o Senhor permite que nós cheguemos a pontos extremos na nossa vida às vezes pode no cenário financeiro às vezes na saúde às vezes no relacionamento aí Deus permite e nós não entendemos mas por que Senhor quando você vê o texto aqui você vê que o Gideão ele chega para o outro e fala assim mas como como o Senhor é comigo e está sobrevindo sobre mim todo esse problema cadê o Deus que os meus pais falaram cadê o Deus que os meus pais me ensinaram a servir a obedecer mas no fundo ele conhecia esse Deus por isso ele perguntou ao anjo amém igreja muitas vezes o Senhor permite nós irmos ao nosso extremo ao nosso limite amém mas se ele está permitindo você ir ao extremo ao limite tem uma coisa que você tem que fazer é clamar ao Senhor amém clama ao Senhor porque quando o negócio está estreito olha pode ver o negócio começou a estreitar e ficou muito muito estreito que não tem mais jeito você olha para um lado não tem ninguém você olha para frente não tem ninguém você olha os amigos somem todos somem só tem um jeito você tem que olhar para o alto e quando você olha para o alto e você clama o Deus que nós servimos é tão misericordioso que tudo isso que nós pecamos contra ele de deixar ele pelos prazeres pelos dia a dia pelos afazeres nós deixamos Deus nós não conseguimos colocar nós como seres humanos não conseguimos colocar Deus como em primeiro lugar em nossas vidas por isso passamos por circunstâncias adversas se nós vamos dizer assim se nós conseguimos colocar Deus todo o tempo em primeiro lugar nós não vamos passar por muitas situações que nós passamos amém igreja mas o Deus vai ficando para depois não ele está no controle ele está no controle mas ele quer comunhão ah ele sabe que eu estou precisando mas ele quer que você fale ah mas Deus Deus quer intimidade com o seu povo quando você busca intimidade com o Senhor as coisas começam a favorecer a você amém igreja e aqui no livro de juízes nós vamos voltando aqui continuar a palavra do Senhor diz que eles clamaram vamos ler aqui assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas eles chegam a um ponto de extrema pobreza mas sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel olha só quando você clama o Senhor envia até você a palavra dele a palavra do Senhor relata aqui que ele enviou um profeta a primeira coisa que aconteceu foi que esse profeta veio e relembrou trouxe a memória do povo de Israel quem era o Deus Todo-Poderoso amém aleluia amém hoje o Ricardo não está aí para dar a glória a Deus então meus amados nós não podemos nos acomodar diante da adversidade amém diante da adversidade nós temos que reclamar ao Senhor primeiro vamos identificar porque eu estou passando isso porque alguma vez nós não conseguimos identificar amém nós não conseguimos nós achamos que não não eu sou fiel eu sou uma dizemista fiel eu vou à igreja mas o meu coração muitas vezes está distante do Senhor então vamos identificar uma vez a gente ficou clama a Deus pede perdão Senhor me perdoa a partir de hoje vai ser diferente a partir de hoje antes de eu sair da minha casa eu vou dobrar meu joelho e vou falar papai olha o meu dia Senhor obrigado por esse dia amém na hora do meu almoço eu vou falar papai olha muito obrigado pelo meu almoço amém todo o tempo está ligado com o Senhor para que não venha sobre nossas vidas adversidades amém e a palavra do Senhor diz aqui que eles clamaram e quando eles clamaram o Senhor envia um profeta quando você clama o Deus Todo-Poderoso o Senhor vai enviar até você talvez pode ser não um profeta pode ser pode ser uma mulher um homem de Deus mas pode ser também às vezes através do louvor você vai ouvir uma palavra que vai falar fortemente ao teu coração amém às vezes através de uma pregação Deus vai de alguma maneira trazer a tua memória quem ele é amém ele vai de alguma maneira trazer a sua memória quem ele é que ele é o Deus Todo-Poderoso quando você lê o texto você vê que ele começa a falar Deus envia o profeta e diz assim eu que fiz subir eu que vos tirei da casa de servidão eu que vos tirei da mão dos egípcios Deus começa a lembrar mas a palavra de Deus diz que nós temos que lembrar o Senhor nós temos que chegar adiante de Deus lembrando os preceitos dele amém igreja e não só isso quando você clama ao Senhor eu quero dizer pra você que quando você clama o anjo do Senhor que já tem uma ordem ao nosso respeito ele vem a nosso favor amém o anjo do Senhor quando você clama ele vem te responder ele vem te responder a palavra do Senhor diz que esse povo clamou e hoje escolheu e veio até esse mundo falar para ser libertador esse povo amém e eu quero dizer pra você nessa noite que se você está aqui porque o Senhor viu em você alguma coisa que o agradou assim como ele viu na vida do Gideão algo que o agradou ao ponto dele chegar até ao Gideão para falar com ele ele se apresentou ao Gideão era muitos no povo de Israel amém talvez o mais desprezado e você pode estar se identificando com isso e dizer assim olha na minha família eu sou um desprezado na minha família olha todo mundo bem de vida eu sou o mais simples o mais pobre mas se você está aqui é porque o Senhor te escolheu amém o Senhor te escolheu para fazer de você um grande vencedor assim como ele escolheu o Gideão para fazer de Gideão um grande vencedor amém diz a palavra do Senhor que o anjo apareceu em chão a primeira coisa que ele fala é assim o Senhor é contigo um varão valoroso Gideão estava malhando trigo no lagar lagar não era lugar de malhar trigo amém lagar era lugar de como é que fala tirar o suco da uva de espremer a uva de tirar suco de uva era um lugar fechado onde os homens ficavam pendurados nos negócios que tinha lá e com os pés eles ficavam assim abraçando a uva e tinha uma saidinha assim que descia no suco da uva amém e para o trigo tinha que ser um lugar bem grande para quando viesse o vento tirasse aquela arpalha aquelas coisas do trigo então para ele fazer isso num lagar era algo dificultoso mas o que ele tinha naquele momento talvez ele não tivesse a eira ele tinha o que o lagar então aquilo que ele tinha ele trabalhava com aquilo que ele tinha amém igreja talvez Deus tenha te dado algo e você ao invés de estar trabalhando naquilo que Deus está te dando você está reclamando ao invés de você estar trabalhando e agradecendo ao Senhor naquilo que o Senhor tem te dado talvez você esteja reclamando e murmurando amém mas ao Senhor era a dor quando o Senhor olhou e viu a Gideão Gideão quando todos estavam escudidos na caverna Gideão também estava mas ele estava cuidando daquilo que Deus tinha dado a ele permitido amém era pouco era pouco mas aquele pouco ele cuidava daquele pouco porque quando você fiel um pouco sobre muito o Senhor te coloca agora quando você não consegue ser fiel nem um pouco naquilo que o Senhor tem te dado dificilmente você vai chegar e alcançar o mundo amém igreja então meus amados eu quero hoje falar sobre isso durante todo o tempo nós temos observado que Deus tem falado sobre obediência durante todo o tempo durante o culto o pastor veio uma palavra o pastor Carlos trouxe uma palavra e todo o tempo o Senhor está falando sobre a obediência amém a obediência ela sempre vai trazer o favor de Deus a minha e a sua vida amém igreja vamos estar ligados com a palavra em nome de Jesus diz a palavra do Senhor que ele diz assim o Senhor diz assim o Senhor é contigo o varão valoroso veja bem todos se escondiam do Midianitas todos inclusive ele só que ele ele se escondia de uma maneira diferente ele não se acomodou ele se adaptou aquele momento mas não se acomodou amém você pode se adaptar ao momento que você está vivendo mas não se acomodar amém eu sempre passei pensei isso na minha vida quando eu cheguei aqui na terra e que eu fui trabalhar no que eu não queria trabalhar porque eu nunca tinha trabalhado antes e eu falava assim eu estou vivendo um tempo mas eu não vou permanecer nesse tempo amém eu vou mudar agora eu vou fazer o meu melhor e no tempo de Deus Deus vai me honrar porque eu estou sendo fiel naquilo que ele me deu ainda que eu não goste então eu pego eu vou me adaptar àquele momento mas não me conformar com aquele momento então se eu quero uma mudança eu vou começar a fazer algo para mudar então se eu preciso fazer um curso para mudar alguma coisa na minha vida eu vou me adaptar àquele momento mas eu vou estudar para que eu possa mudar na minha vida e Deus vai me honrar por quê? porque mesmo nesse momento eu estou sendo fiel ao Senhor eu estou fazendo eu estou malhando trigo amém igreja vocês estão conseguindo entender? Deus Deus ele é capaz de transformar a tua vida ele pegou esse homem que ele se dizia que ele era um homem era o mais pobre o menor da casa do seu pai e ele dá uma estratégia para esse homem vencer os indianitas amém? Deus vai dar estratégia para você Deus vai te dar uma visão nova um tempo novo amém? você não pode se acomodar quando o inimigo se levanta ou seja o que for você não pode se acomodar não eu não vou me acomodar eu não vou permitir que o Jago venha tirar aquilo que Deus me deu que venha roubar então você não pode se acomodar então o que eu tenho que fazer? eu tenho que começar a modificar a trabalhar a agradar a Deus em primeiro lugar em obediência e trabalhar para modificar aquela querida em primeiro momento mas nesse momento que eu estou vivendo ainda que seja algo que eu não gosto porque com certeza com certeza Gideão não devia gostar de de mariar o trigo ali naquele naquela naquele lagar amém? ele não devia gostar porque não devia ser fácil mas ele fazia ele protegia aquilo que Deus tinha dado cuidava muitas vezes nós não cuidamos eu me lembro uma vez nós temos que valorizar valorizar aquilo que Deus tem colocado certa vez meu esposo precisava nós comprar um carro nosso carro nós tínhamos emprestado a minha filha que ela tinha arrumado um trabalho ela precisava de um carro maior para ela poder carregar as crianças que ela era bebsílio e nós não tínhamos dinheiro todo o dinheiro que nós tínhamos para comprar um carro era 500 dólares e com 500 dólares você não compra nada compra um carro com 500 dólares e Deus honrou só no dia de Jeová no dia de Jeová esse é o Deus que eu sei um papel em W mas Deus deu nós estávamos em um determinado lugar que nós tínhamos aquele carrinho a largar no meio do trutal e o meu esposo falou assim eu vou comprar esse carro por 500 dólares e ele falou eu vou perguntar se está vendendo se o rapaz falou que está vendendo eu pago até 500 dólares não está no marco que isso e ali Deus honrou e aquele carro foi comprado por 500 dólares e quando nós chegamos e nós estamos ali muito alegre com aquele carro muito alegre nós sabemos que era Deus amém mas quando nós chegamos a determinada pessoa e falamos com essa pessoa olha a bênção que nós recebemos a pessoa falou assim isso é bênção isso gente valoriza o pouco valoriza o pouco que Deus tem te dado porque sobrou muito a gente falando amém durante muito tempo nós saímos sim com esse carro e muitas vezes no calor e o ar condicionado dele não funciona direito o calor é a glória Jesus vamos lá vamos abanando mas para onde nós do Senhor chegou o tempo que o Senhor nos deu um carro melhor até hoje esse carrinho está lá é uma bênção amém foi uma bênção que Deus deu então eu vou valorizar aquilo do Senhor amém ainda que não seja aquilo que eu estou esperando para agora mas o Senhor está dentro da nossa capacidade e dentro de passo a passo vamos dizer assim amém step by step certo é um degrau de cada vez amém a gente tem vezes que nós queremos chegar lá em cima lá no topo mas não queremos passar pelos primeiros degraus e para chegar no topo ninguém chega assim não tem que ir pelos primeiros degraus e os primeiros degraus a gente só sobe no joelho amém igreja difícil isso né subir no joelho vocês estão entendendo o que é isso não é o sacrifício de subir no joelho é o sacrifício de dobrar o joelho e clamar adeus senhor começa a trabalhar aí na minha vida porque ele está pronto para trabalhar e ele quer trabalhar na tua vida amém mas o senhor prova nossos corações só ele conhece nossos corações esse coração aqui é terra enganosa infelizmente ainda é nosso para mim mas para o deus que nós servimos não é enganoso amém então por isso eu gosto muito de um louvor que eu canto aqui que é aquele sonda sonda senhor não é porque sonda vê se tem alguma coisa em mim que tem que ser tirada tira senhor amém então meus amados a palavra que o senhor tem colocado no meu coração é essa nós temos que como esse homem ainda no meio da perseguição ele o povo que ele tinha ele ficava ali malhando o trigo trabalhando para que para que eu pudesse ter o sustento da sua família até que isso agradou o senhor amém aquilo que deus tem te dado não murmure não reclame ainda que seja difícil ainda que as vezes você vai chorando mas glorifica o senhor porque ele vai acrescentar muito mais do que você pode pensar ou imaginar amém esse homem ele foi aqui olha quando esse anjo chega e fala o senhor é contigo o varão valoroso qualquer pessoa e olha e fala é um medroso porque está escondido mas não o senhor não me vê e não te vê como os homens nos veem o senhor nos vê de uma maneira diferente amém ele nos vê como pessoas mais do que vencedoras amém porque conforme foi dito ele já venceu na cruz por nós é só nós tomarmos posse da nossa vitória amém e diz a palavra do senhor que esses ideões viram por hoje e falam assim como 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 que o senhor é comigo como que o senhor é comigo se o senhor é comigo porque me sobreveio todo esse mal lá no íntimo dele ele reconhecia o tamanho do deus que ele servia e nós temos reconhecido o tamanho do deus que nós servimos ou será que nós somos acomodados entregando ao senhor entregando ao inimigo de mão dada o que o inimigo vem contra nós não quando o inimigo vem contra a nossa vida nós temos que saber que o deus que nós servimos é um deus poderoso amém e ele é um deus poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar e nós temos que encontrar todo inimigo no nome do senhor dos exércitos sabendo que nós já vamos já vencemos em cristo jesus amém igreja eu vejo aqui nesse homem no judeão o homem de fé o homem que cria apesar de todo israel não estava mas crendo no deus todo poderoso mas ele lembra que olha cadê aquele deus cadê aquele deus que abriu o mar vermelho cadê aquele deus que fazia maravilhas amém e a palavra do senhor diz assim olha vai nessa tua força aleluia é o que o senhor fala pra mim pra você nessa noite vai nessa tua força o que você tem que fazer em cristo jesus faça para o senhor amém porque ele diz assim porventura não te enviei eu porventura não é deus que te trouxe aqui hoje porventura não foi deus que colocou no seu coração o desejo de você fazer algo e você já começou e agora no meio do caminho você está achando que não é deus você está achando que não vai conseguir porventura não te enviei eu é deus deus que move no sobrenatural pra abençoar tua vida e quando ele libera a palavra meu irmão minha irmã toma posse toma posse amém ele diz vai na tua força e tu livrarás a israel da mãe do midianitas porventura não te enviei eu é o que ele diz pra você nessa noite porventura não fui eu que te coloquei isso aí na tua mão porventura não fui eu que coloquei isso no teu coração esse desejo de fazer algo e você agora está querendo voltar pra trás faz o que tem que ser feito amém porventura não fui eu que te enviei e o senhor te dá estratégia o que eu acho lindo no senhor é isso que ele te dá estratégia de como vencer amém de como fazer de repente Deus coloca algo no seu coração que você nem nunca pensou mas de repente vem aquilo no seu coração ele vai te dar a estratégia de como você conseguir amém às vezes é um trabalho às vezes não sei um documento que você precisa eu não sei mas Deus te dá a estratégia pra você alcançar e tomar posse da tua vitória aleluia continuando já terminando a palavra do senhor diz assim porquanto eu hei de ser contigo amém tu ferirás os midianitas como se fosse só um homem e nós sabemos quem já conhece essa palavra sabe que com 300 homens ele venceu mais de 32 mil homens somente com 300 homens através da estratégia que o senhor deu eu não sei qual a estratégia que o senhor tem te dado se ele tem te dado se não tem te dado ele pode te dar a partir de hoje a partir de agora amém às vezes você muda às vezes você está trabalhando em algo e Deus começa a colocar queimar no teu peito pra fazer uma outra coisa vai nessa tua força é ele que está te enviando para fazer amém às vezes uma porta que ele abre e você começa às vezes não quer essa porta porque não era bem o que eu queria e aquela porta ali que vai te colocar lá onde Deus quer te colocar amém eu conheço um rapaz que ele falava que ele queria um trabalho e isso foi um testemunho era um pastor e ele deu esse testemunho que queria o trabalho queria o trabalho de gerente de gerente de gerente orou orou Deus abriu a porta do banco que ele queria só que não era de gerente era pra servir café mas é através da porta que ele abriu se ele entrar naquela porta e começar a glorificar começar a falar senhor muito obrigado ser fiel um pouco é sobre o muito que o senhor vai colocar e esse rapaz hoje ele é pastor mas durante muito tempo ele foi gerente de um banco no Brasil entrou por uma porta pequenininha amém eu não sei o que o senhor tem te dado pode ser pouco mas o que ele tem te dado é porque ele está querendo te colocar no mundo ser fiel naquilo que o senhor tem te dado amém eu conheço um pastor que ele abriu o ministério dele com seis membros e outros pastores passavam na porta da igreja dele lá pra dentro e ele falava assim Deus se só são seis eu vou cuidar dos seis se são seis ovelhas tu tem que cuidar isso me serviu como lição durante muito tempo eu conversava com meu esposo e falava Flávio quanto o senhor nos der nós vamos cuidar com o mesmo amor amém amém e esses seis membros que ele tinha ele falava senhor se são só seis eu vou cuidar com o amor e hoje em dia é uma das maiores igrejas que tem no Brasil amém porque ele foi fiel no pouco e quando você é fiel no pouco e sobre muito o senhor vai te colocar amém ai eu quero um esquete muito grande pra me ter um monte de funcionário trabalhando limpando pra mim eu ficar só supervisionando mas eu só tenho cinco casinhas duas casinhas três casinhas faz com alegria com amor pede a Deus a estratégia pra você conseguir cinquenta cem duzentos pede a Deus a estratégia pra te dar os funcionários começa a glorificar ser fiel e você vai ver o que o senhor vai fazer pra ti amém porque vai nessa tua força acaso não fui eu que te enviei diz o senhor amém o senhor fala pra você hoje porventura não te enviei eu vamos já estar de pé vamos orar ao senhor amém porventura o senhor não tem te enviado pra fazer essa grande obra porventura o senhor não tem te aberto essa porta passa pela porta glorifica o nome dele glória a Deus porventura o senhor não tem te dado a estratégia porventura o senhor não tem colocado diante de ti no teu coração no tua mente o desejo de fazer algo faça porventura ele tem feito amém amém e ele vai fazer muito mais além daquilo que você pode pensar ou imaginar vamos orar ao senhor Deus em nome de Jesus pai pai eis aqui a tua igreja senhor eu não sei pai o que o senhor tem colocado no coração de cada um meu senhor da glória mas eu sei que nós cremos um Deus todo poderoso um Deus capaz de fazer muito mais além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar pai por isso senhor nessa hora eu quero te pedir meu senhor da glória vem visitar senhor cada um o coração vai em nome de Jesus levanta tua igreja senhor com o poder nessa terra vai em nome de Jesus dê-nos fortes senhor Deus da vitória para aquilo que eles precisam meu senhor em nome de Jesus que ele se torna se torna meu senhor e me conhece e me conhece e planta o meu coração Amém, conforme a minha tua palavra Enche-me até que a mim Se a gente só te engana Usa-me, Senhor Usa-me como o farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o anauvel Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Isso é minha, minha vida Usa-me, Senhor